Boa noite. Boa noite, Padre José Eduardo, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem. É uma alegria para nós recebê-lo aqui neste projeto, que é a Escola do Matrimônio. Esta série de aulas, de formações para aqueles que querem conhecer, querem se aprofundar no tempo. Há pouco tempo, há pouco tempo, e temos muitos solteiros também, entre os alunos que estão conhecendo, estão se formando para o matrimônio. E hoje temos essa alegria de tê-lo conosco. Todos nós sabemos aí como o seu trabalho em favor das famílias, o matrimônio é um trabalho importante. Mas eu queria pedir que o senhor começasse com a gente rezando. Pode ser? Pode ser. Porque aqui está dando umas travadinhas. Eu não sei se é a minha conexão ou é a sua conexão. Eu vou tentar trocar a conexão, porque eu tenho duas aqui. Um minutinho. Bom, fiz uma troca de conexão. Vamos ver se melhora. Muito bem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Oremos inspirar, Senhor, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para o Eduardo também, aqueles que nos acompanham, hoje a gente se propõe a falar sobre a família como um ambiente do avivamento. E quando olhamos para as famílias de hoje em dia, não é bem isso que a gente vê. Às vezes não é nada disso que a gente vê, de fato. Então, a gente queria começar com o Senhor, neste bate-papo, sobre que é uma formação, você que está em casa, pegue papel, caneta, acompanhe, toma nota, para poder também rever o que está ouvindo, não ficar só perdido, para poder estudar, voltar. Mas a gente queria começar com o Senhor perguntando aí, nesse contexto da família como o avivamento, o que é, Padre Eduardo, a família no projeto de Deus? Bom, a gente precisa entender que a noção original de família sofreu uma profunda alteração histórica, especialmente a partir do século XVIII. a tal ponto que, quando nós falamos em família, hoje, nós mal conseguimos compreender o que a palavra família evocava nas gerações passadas. Eu dou um primeiro exemplo. A palavra oikos é a palavra casa em grego, mas oikos, no princípio, significava simplesmente quarto. depois, oikos passou a significar também a aglomeração dos quartos, porque, veja, a noção de uma casa, uma casa na antiguidade, o que é? Uma casa é um ambiente com muitos quartos, então é uma espécie de convento, é uma espécie de mosteiro, quer dizer, você tem muitos dormitórios, porque se supõe que há muita gente ali. ao mesmo tempo, nós temos o desenvolvimento da palavra oikia. Oikia significa construir uma casa, fazer uma casa. é a palavra casa transformada em grego. Mas construir uma casa não é simplesmente fazer, digamos assim, uma série de quartos, fazer uma casa com muitos quartos. Construir uma casa significa ir a um determinado lugar para colonizá-lo. Então, é você, portanto, querer construir, de fato, uma sociedade, uma pequena sociedade a partir de um lar. Quer dizer, uma pessoa, antigamente, ela não se casava por razões de apaixonamento. Não que não houvesse o apaixonamento, havia, mas o casamento era visto como um empreendimento muito sério e um empreendimento civilizacional, ou seja, você se casa para se juntar com alguém com quem você vai construir uma pequena civilização. Então, você vai numa região desabitada e vocês vão povoar aquele lugar e vão fazer com que aquele lugar seja um lugar forte, intenso. Então, quando a gente lê, eu traduzi um opúsculo de Aristóteles chamado A Economia Doméstica. O título eu copiei do espanhol porque ele é uma redundância. Oikos, em grego, significa casa e domos, em latim, significa casa. Portanto, oikonomia, oikonomos, nomos, em grego, significa lei. Então, oikonomia é a lei da casa, ou seja, a ética do lar, a ética da família. Oikonomia, portanto, doméstica, é uma redundância grecolatina. O problema é que a palavra economia, ela possa significar a ciência que cuida das finanças, do dinheiro. Então, quando a gente fala de economia, ninguém remete à família. Então, para deixar o título de Aristóteles, economia, e ao mesmo tempo fazer-se entender um pouco melhor, os espanhols colocarem a economia doméstica e eu preferi manter assim. Mas, ali, Aristóteles explica, eu não explico o que eu estou explicando aqui. Isso, para ele, era evidente. que uma família era uma unidade muito forte de pessoas que tinham uma existência comum, uma existência muito, muito entrelaçada, um projeto comum a ser resolvido, um empreendimento comum. Isso, para Aristóteles, era claro. Então, ele dizia, o homem governa a casa por fora, a mulher governa a casa por dentro. Por isso, os dois precisam estar de pleno acordo. Não podem brigar. Não podem discutir. Precisam enxergar os seus defeitos como fraquezas da natureza humana. O marido jamais deve trair a mulher, porque isso é uma infâmia. Em que sentido é uma infâmia? No sentido de que a sorte daquele empreendimento está comprometida por uma traição, pela ruptura de um pacto, de um acordo, de um compromisso estabelecido que funda aquele lar. Aristóteles diz coisas maravilhosas nesse tratado. Mas todas elas partem dessa ideia de que a família é uma estrutura forte. É uma estrutura realmente vital, do ponto de vista de possuir, inclusive, os meios de produção. Então, o que era uma família na antiguidade? Você imagina assim, você chegar num lugar que tem pouquíssimas pessoas, e você estabelecer uma casa com 200 pessoas, uma família imensa, gigantesca, em que todo mundo trabalha junto. Uns trabalham na lavoura, outros trabalham nos serviços domésticos, outros cuidam dos animais, outros cuidam da segurança do empreendimento, outros comerciam, outros cuidam dos serviços educacionais para os pequenos. E assim, aquela casa vai se fortalecendo, se fortalecendo, a tal ponto que ela predomina naquela ambiência em que ela está. Então, essa família, ela não é um agrupamento nuclear de pessoas desprotegido diante da totalidade. Pelo contrário, não é possível que um tirano chegue num lugar e domine as coisas. Ele vai precisar conversar com aquelas famílias que estão ali, porque elas são muito fortes. Ninguém encontraria o que elas fazem. Elas decidem o que acontece. E quando isso começou a mudar? Isso começa a mudar quando, no século XVIII... Mas só antes de dizer isso. Isso significa... É isso que significa família célula-madre da sociedade. Quer dizer, família célula-madre da sociedade não é apenas, na concepção antiga, o fato de que a família produz o cidadão. Ou seja, que a família é um ambiente de procriação. Não é só isso. Dizer que família é a célula da sociedade significa dizer que as famílias são tão fortes que o destino da sociedade efetivamente passa por elas. Elas dominam o lugar. E elas é que determinam os rumos daquelas sociedades em que elas se encontram. Se você pensar, todas as civilizações antigas são dominadas por famílias ginásticas. Por famílias, e que muitas delas estão até hoje no poder, e que se propagam mantendo, conservando, digamos assim, o seu núcleo. É interessantíssimo que, mesmo hoje, as grandes fundações internacionais são propriedades de famílias. Então, a fundação Rockefeller é uma propriedade da família Rockefeller. A Rothschild, dos Rothschild, os Gates, os Soros, são as mesmas famílias que dominam tudo, e são famílias dinásticas, patriarcais, profundamente alicerçadas sobre valores comuns, em que não existem desordens, ali não tem nada de errado. Você não vai ver nessas famílias das elites globalistas nenhum tipo de cena como aquela que você viu no Lollapalooza, de uma cantora urinando na cara do fã. Isso não existe nesses ambientes desordens sexuais, etc. Nessas famílias altamente patriarcais, pessoas que dominam as políticas internacionais, o que existe é uma estrutura familiar muitíssimo forte. Já nos tempos antigos, eles tinham entendido que ter família era um privilégio. Então, os escravos, eles não podiam ter família. então, em alguns dias do ano, os pagãos juntavam os escravos e as escravas nus em templos de orgias sexuais e ali eles faziam rituais orgiásticos em que todos copulavam entre si e, portanto, as mulheres ficavam grávidas, mas não tinham condições de saber quem tinha sido pai dos seus filhos. Por quê? Os cidadãos romanos compreendiam que ter família é uma prerrogativa do homem livre porque a família é a base para a ação histórica. Isso significa que a nossa vida tem um limite muito curto. como é que nós conseguimos digamos assim agir historicamente já que a nossa vida tem um limite tão curto? E eu diria a nossa vida tem um limite curto inclusive porque a maior parte dela nós não conseguimos agir do ponto de vista histórico. Nós estamos por exemplo do zero até os 20 30 anos nos formando e depois disso nós temos uma vida ativa de mais uns 20 30 anos e depois nós já nos recolhemos na idade senil. Então é muito pouco o tempo de uma biografia humana. Ora a base da ação histórica justamente é a família porque os filhos continuam a ação dos pais e nesse elo entre pais e filhos quando é um elo forte e politicamente consistente ou seja quando a família se compreende como uma unidade de ação uma unidade política de ação então aí você consegue produzir um sulco basta olhar por exemplo para as cidades do interior que são governadas pelas famílias há séculos porque que isso acontece assim porque a família é justamente a base da ação histórica então guarda esse dado porque ele é importante agora eu entro na resposta dessa segunda pergunta quando é que isso começa a mudar isso começa a mudar quando acontece a chamada revolução industrial o que que é a revolução industrial então a revolução industrial é produzida por uma elite bancária essa elite bancária remonta aos mesmos grupos desde o século 14 a elite bancária é primeiro ela consegue se estabelecer na Holanda domina domina a política da Inglaterra inclusive durante um tempo causa um golpe de estado na Inglaterra que depois é revertido e aí na Inglaterra começa domina a economia do país e começa a impulsionar um desenvolvimento tecnológico ora o que acontece aí na revolução industrial o sistema bancário começa a dar dinheiro para que alguns inventores possam digamos assim empreender um negócio na cidade então eles criam fábricas a data de 1750 inclusive que é a data em que se localiza a chamada revolução industrial a qual começou antes décadas antes e se prolongou décadas depois é por causa da invenção da máquina a vapor sim unicamente por isso então o que acontece é que pela distribuição de capital as pessoas se vão deslocando dos interiores para as cidades em busca de melhores condições de vida em busca de trabalho em busca de uma promessa de desenvolvimento nas cidades o que acontece essas pessoas quando se desarraigam das suas localidades originárias sem se darem conta disso elas se enquadram num novo tipo de sociedade em primeiro lugar elas perdem as raízes geográficas e também históricas diria as raízes espaço-temporais o que significa isso? aquela mesma família estava há séculos no mesmo lugar e portanto ela tinha uma identidade histórico geográfica estava ao lado das mesmas pessoas conhecia os mesmos lugares e eram realmente famílias muito fortes quando as pessoas se mudam para as cidades primeiro elas se desenraizam então ali elas não criam mais raízes espaços-temporais o mundo chamado cidade é um mundo totalmente fechado e um mundo artificial inclusive as pessoas perdem o contato com o cosmos com a estrutura da natureza e se seccionam dentro daquela realidade muito limitada que é a realidade da cidade ali elas não podem constituir famílias fortes porque elas precisam se mudar o tempo todo alugam uma casa aqui outra casa lá não tem emprego para todo mundo um trabalha em uma coisa outro trabalha em outra coisa e perde o vínculo com a família de origem já é um núcleo independente não só isso mas perde um vínculo entre si porque cada um trabalha é um emprego e a casa é reduzida apenas a um dormitório eles se encontram de noite e nos fins de semana no mais passam o tempo todo nas instituições de trabalho ou seja na evolução industrial a sociedade começa a ser montada sobre uma nova estrutura a estrutura a estrutura já não é mais aquela estrutura primária da família em que os membros possuem um vínculo de identidade ou seja o pai a mãe e os filhos são seres insubstituíveis uns para os outros são únicos e valem pelo que são e isso isso é trocado pelas empresas as empresas passam a ser a nova base da sociedade a referência muda completamente ou seja a sociedade ela deixa de estar construída sobre as estruturas primárias e ela e passa a estar construída sobre as estruturas secundárias então a família se torna por assim dizer ela se fragiliza ela é propositalmente fragilizada inclusive começam a aparecer todas as patologias próprias da família moderna divórcio incesto violência doméstica etc tudo isso começa a aparecer com força e as empresas passam a ser o novo núcleo em que se monta ou sobre o qual se monta a sociedade moderna ora consequentemente essa sociedade ela produz exploração porque o sistema bancário força o empresário a tirar o couro do operário então aparece o movimento marxista o qual causa uma confusão filosófica gigantesca pelo simples motivo de que o marxismo percebe a estrutura da desigualdade mas atribui essa desigualdade à natureza da história ao invés de perceber que ela foi criada pela elite bancária ela não pertence à natureza mesma da história ora então o marxismo fica procurando quem é o opressor e como subverter a ordem fazendo com que os oprimidos digamos assim tomem os meios de produção na mão e assumam o controle da sociedade nesse contexto eles chegam à ideia de que a razão de toda desordem na sociedade e a razão mesmo de toda exploração é a família marx chega à ideia de que a ideia de exploração é gestada no interior da família e portanto a família seria culpada pela exploração da sociedade o que é uma loucura então ela deve ver com a família isso a família é vítima disso a família desaparece por assim dizer na sociedade capitalista a família é a principal vítima da sociedade capitalista a razão dessa exploração está na mentalidade mercadológica criada pela elite financeira a qual o Marx não ataca ele ataca apenas a classe digamos assim burguesa ele não enxerga a estrutura superior à classe burguesa que é o que produz a burguesia esse defeito até hoje os melhores marxistas ainda tem eles não conseguem perceber eles estão impregnados de uma metodologia que invisibiliza a digamos assim a elite a elite bancária o que acontece portanto é que com o marxismo e depois o marxismo é subvencionado por essas por essas famílias que são donas das grandes corporações internacionais a destruição da família que era um efeito colateral da sociedade de mercado torna-se uma bandeira ideológica pela qual eles militam então eles dizem que para chegar à liberdade é preciso eliminar a família a fim de que cada pessoa realmente possa ser digamos assim verdadeiramente livre então nós chegamos à inversão completa da realidade porque os antigos tinham entendido que a família é a razão pela qual alguém pode ser livre na sociedade só que quando ele tem uma família forte ele pode agir historicamente e que portanto quem é escravo não pode ter família com esse caminho que passa da revolução industrial até as ideologias de esquerda nós chegamos à inversão disso ou seja eles entendem que a família é um ambiente de escravidão e que o único jeito de ser livre é eliminando a família só que quando você elimina a família você elimina a única forma de ação social ação política que a pessoa tem e portanto ela está na mão de quem? das grandes corporações que pertencem a quem? a outras famílias dinásticas então esse é o grande desastre de todas as ideologias da esquerda revolucionária até o dia de hoje mas eu já vou chegar na resposta a sua primeira pergunta é que essas coisas demandam reflexão a gente não pode dar uma resposta meramente superficial Deus criou a família para ser forte ele não criou a família no contexto de uma sociedade de mercado ele criou a família para ser forte e o que acontece quando nosso senhor bom primeiro que o velho testamento todo está fundado sobre 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 a história de Deus com uma família que é a família de Abraão então tudo começa com Abraão então quando Deus quer estabelecer uma aliança com alguém o que ele faz? ele vai buscar o fulano que vai começar com uma família ele vai estabelecer uma família isso já desde o começo porque quando Deus cria o homem e a mulher eles tem filhos Caim mata Bel a descendência de Caim é uma descendência pervertida a descendência de Sete é uma descendência virtuosa é uma descendência santa mas quando chega o capítulo 6 do Gênesis as duas descendências começam a se misturar então Deus diz agora chega ele manda o dilúvio pra que? pra que uma família que é a família de Noé possa servi-lo só que Cam que é um dos três filhos de Noé Sem, Cam e Jafé Cam trai Noé ele prevarica contra a santidade do seu pai então Cam produz uma descendência pervertida Sem e Jafé não da descendência de Sem surge Abraão num período em que todo mundo tinha se corrompido na idolatria e apenas Abraão cria efetivamente em Deus ora Deus resolve fundar uma família com Abraão uma família de maneira milagrosa inclusive eles tentam ajudar Deus fazendo um filho com a escrava de Sara Agar mas Deus despreza Ismael ele vai embora da casa e quando Deus pede o sacrifício de Isaac ele diz toma o teu filho o teu único filho por quê? porque é em Isaac que Deus firma uma aliança com Abraão e com a sua descendência isso fica muito claro pelo rito da circuncisão que é feito no órgão reprodutor masculino o qual na noite de Lúpsis quando é introduzido na mulher pela ruptura do ímen faz com que as mulheres também sejam incorporadas nessa mesma aliança que Deus estabelece com Abraão e Sara ora o Velho Testamento todo é a história de Deus com famílias quando a gente abre o Novo Testamento Mateus capítulo 1 já a partir do versículo 1 ele diz livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão e ele recupera a história de todas aquelas famílias desde Abraão passando por Davi que está na descendência de Judá de tal modo que Cristo pertence exatamente a essa mesma linhagem ora com Jesus a aliança já não se dá mais através do órgão reprodutor ferido pela circuncisão ele diz a Nicodemus o que nasce da carne é carne o que nasce do espírito é espírito então ele estabelece com os seus discípulos no Novo Testamento uma aliança espiritual mas que realiza todas as promessas que Deus havia estabelecido nas alianças anteriores com os nossos pais e exatamente aí Jesus funda a igreja sobre a fé mas ele cria dois sacramentos que são como que a base sociológica sobre a qual ele constrói a igreja primeiro ele cria o sacramento da ordem o sacramento da ordem como ele se destina a propagar os filhos de Deus pela palavra da fé ele é todo selado pelo seribato então aqueles que são chamados a serem consagrados por Deus como sacerdócio pertencem a Deus inteiramente e pelo ensino da palavra eles vão produzir filhos para Deus até o fim dos tempos pela palavra da fé agora Deus estabelece o sacramento do matrimônio Cristo institui o sacramento do matrimônio e ele instituiu o sacramento do matrimônio justamente quando ele institui os catecismos antigos diziam que ele instituiu o sacramento do matrimônio nas bodas em Caná ou seja logo após o batismo no Jordão que foi no qual ele instituiu o sacramento do batismo portanto o sacramento do batismo está diretamente relacionado com o sacramento do matrimônio Jesus criou isso de que jeito como como assim o que ele está querendo dizer com isso o que ele está querendo dizer é o seguinte quando nós somos batizados nós somos elevados à condição de filhos de Deus isso é uma coisa grandiosa eu costumo dizer assim se você e eu fôssemos feitos herdeiros diretos filhos adotivos da rainha da Inglaterra e chegasse um documento e dissesse assim olha o André foi adotado pela rainha da Inglaterra e ele é herdeiro do trono da Inglaterra isso seria um negócio fora do comum inacreditável pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e isso de São João nós nos tornamos de fato ele ele salienta isso o que significa que a nossa condição é um negócio grandioso nós somos chamados a comunhão com Deus Pai através de Deus Filho em Deus Espírito Santo essa é a finalidade da nossa vida ou seja aquilo que os místicos chamam de contemplação nós chegarmos efetivamente a união com Deus em Jesus Cristo o batismo é pra isso o batismo causa isso irmão agora escuta como é que nós vamos chegar a união com Deus através do casamento se o casamento é uma é uma é uma coisa muito complicada porque você está se unindo com uma pessoa muito cheia de defeitos e você também tem defeitos e tem que fazer um monte de coisas tem que fazer compras tem que cuidar de filho doente tem que tem a sogra tem um monte de coisa e é tudo muito difícil então veja justamente para que nós pudéssemos chegar a contemplação do batismo pelo sacramento do batismo Cristo elevou o matrimônio natural a dignidade de sacramento o que significa isso significa muitas coisas mas basicamente significa o seguinte que quando dois cristãos estão unidos pelo sacramento do matrimônio não é apenas a união entre um homem e uma mulher é uma união real sacramental com Jesus Cristo portanto quando você se casa na igreja aquela pessoa se torna para você um sacramento de Cristo e você se torna sacramento de Cristo para aquela pessoa é algo muito sério significa que você está levando um sacramento com você para onde você for aquela pessoa é um sacramento vivo para você e você para ela até que a morte o separe bom se a família é aquela instituição forte que eu tinha falado antes uma instituição que determina o futuro o rumo de uma sociedade se ela ela digamos assim no desígnio natural é uma instituição que decide os rumos de uma sociedade porque ela é forte ela é intensa e quando duas pessoas se casam elas se casam para fazerem uma civilização a partir dos seus filhos etc o sacramento do matrimônio faz com que deveria fazer deveria fazer com que cada lar fosse um grande mosteiro fosse uma espécie de diocese fosse um lugar santo em que aquele homem e aquela mulher eles se unem mas não só entre si eles se unem em Cristo para construírem uma civilização cristã então eles tem que educar aqueles filhos para serem santos eles precisam fazer com que aquela casa seja uma igreja mas não uma igreja em sentido fraco é uma igreja em sentido forte mesmo é como se fosse um mosteiro como se fosse uma paróquia como se fosse um lugar que tem Deus por centro e aquele lugar não é apenas um lugar de trabalho todo mundo tem que estar ali buscando a contemplação de modo verdadeiro intenso e vivo buscando servir a Deus e buscando a união com Deus em tudo plantando cuidando dos animais assim como um monge tem horta um mosteiro tem horta tem a vivenda dos bichos tem um oratório onde os monges rezam tem o claustro tem então uma casa católica deveria ser isso na antiguidade aqueles cristãos eles eles deviam ser verdadeiros polos de irradiação da mensagem do evangelho quer dizer as pessoas quando chegassem naquela cidade deviam pensar assim nossa aqui tem uma família uma família realmente cristã porque você veja aqui tudo fala de Jesus Cristo tem uma praça que tem Jesus Cristo tem tem a cruz tem essa ponte que tem um um oratório ali tem uma imagem acular tem uma escola que só fala de Deus o dia inteiro que todo mundo está aprendendo só a palavra as coisas santas e aqui olha olha que ambiente por que esse ambiente é assim porque aqui tem aquela família lá é a família tal que é a família de um homem de uma mulher que se casaram para incidir nessa sociedade concreta com a força do evangelho a força da fé é isso aí que é o desígnio de Deus para a família não é outra coisa uma família que marca a sociedade marca o seu meio vai moldar o seu meio e não é como hoje em dia moldada e franciada porque hoje a gente está vendo o universo disso aí hoje a gente está vendo a família refém da sociedade com a revolução industrial todas essas mudanças que o senhor apontou muito bem e como então olhar para a família de hoje em dia e resgatar o que a gente pode resgatar disso que se perdeu e como será assim tem um caminho a primeira coisa é que as pessoas precisam entender o que é uma família porque não tem como você exigir que as pessoas façam algo que elas que elas não estão vendo elas não conseguem enxergar não existe isso isso que eu estou falando é um negócio que você não consegue perceber nem nos livros de história isso que eu estou falando porque o que acontece nos livros de história ou mesmo na Sagrada Escritura essas coisas elas estão pressupostas elas não estão explicadas e os autores antigos eles não precisavam explicar porque isso era evidente para todos eles quando acontece a virada na revolução industrial e o desastre acontece eles só vão perceber aliás ninguém vai perceber exatamente o que aconteceu até hoje quando a gente fala disso as pessoas não conseguem compreender direito a desgraça que a revolução causou eu preciso explicar isso de uma maneira muito calma paciente então a primeira coisa a gente precisa entender o que é uma família verdadeiramente por isso que eu traduzi inclusive esse opúsculo do Aristóteles para tentar trazer um pouco mais de luz sobre a compreensão do que é a família para nós voltarmos a pelo menos falar sobre a importância de que existissem famílias verdadeiramente fortes que vão montar sociedades fortes em lugares que não estão habitados como essas cidades que a gente vive que são é impossível salvar essa desgraça aqui porque é um mutuado de gente que está pessoas umas por cima das outras como animais e elas vão se comportando como animais mesmos a cena a que eu me referia no Lollapalooza que a mulher a cantora urinou sobre a cabeça do fã é uma cena animal é como por exemplo uma vaca urinando se tiver alguém ali embaixo ela urina na cabeça dele não muda nada é uma cena uma cena tipicamente animal em que as pessoas estão se comportando como bichos porque essas cidades em que nós vivemos elas são para isso mesmo elas são desumanizantes ora então nós precisamos entender o que é a família e uma vez que nós entendemos o que é a família e a sua função na sociedade então nós precisamos mostrar para os jovens cristãos o quanto eles precisam empreender famílias quer dizer o que uma pessoa hoje em dia faz a pessoa por exemplo o rapaz gosta da moça o rapaz gosta da moça e se apaixona por ela ela se apaixona por ele então eles querem fazer o que querem ser felizes para sempre então vão lá namoram não sei o que cada um tem o seu emprego aí depois casam vão para um apartamento aí querem curtir um pouco querem ter pouquinhos filhos querem não sei o que tá bom desse jeito não vai dar certo desse jeito aqui esse aqui é o caminho do fracasso porque essa família frágil ela nasceu para desaparecer ela tem essa função ela apenas produz mão de obra para para o mercado de trabalho e todo o sistema educacional hoje ele está desenhado apenas para produzir mão de obra para o mercado de trabalho e só isso mais nada inclusive se puderem produzir gente sem família vai ser melhor porque assim você já secundariza a sociedade inteirinha e tudo vira empresa que é o que eles querem fazer por isso que inventam coisas como ideologia de gênero essas coisas todas que é para todo mundo virar função apenas ninguém tem sequer mais identidade você não é mais homem, mulher, filho pai, mãe não é nada disso você vira uma espécie de identidade nômade que jamais se estabiliza mas que produz no mercado e que para produzir deixa de existir enquanto um indivíduo que possui uma identidade verdadeira então você veja desse jeito não tem como então os cristãos tem que entender o seguinte que casar é uma coisa muito séria não é você não é um romance entre um homem e uma mulher não é só isso casar é um empreendimento um empreendimento que tem que ser muito forte tem que fazer família que sejam realmente fortes e tem que romper com esse mundo podre tem que romper tem que haver uma ruptura que não é uma ruptura simbólica apenas é uma ruptura radical nós estamos aqui para exercer uma missão contra revolucionária no sentido é que nós temos que nos opor a esse movimento destrutivo que visa corroer a civilização ocidental então nós temos que fazer famílias que sejam realmente fortes do ponto de vista evangélico ou seja imbuídas da graça do poder de Deus que se comportam de modo verdadeiramente é é é empoderado né quer dizer consciente de que nós nós temos enquanto família que é é incidir sobre essa sociedade que seja um pouco daquela família do passado que marcava sociedade que dava o norte para a sociedade não era uma mão de obra não era um inútil quer dizer um útil né mas útil no sentido de comércio de produção de indústria né mas falar isso para as gerações novas orientar o senhor bem que colocava aí é um desafio mostrar esse cenário para as pessoas é um desafio porque as pessoas já não sabem nem sequer o que é o verbo amar né o verbo amar foi romantizado o verbo amar virou sugar aproveitar deleitar já não é um verbo não é o amar do doação né a gente fala com os noivos até que no juramento no casamento no consentimento você promete amar e respeitar tá aí o óbvio que o amar não é amor porque ninguém promete sentimento ninguém pode prometer sentimento a gente promete algo concreto mas as pessoas não estão percebendo isso aí e assim resgatar essa família trazer essa família para nortear a sociedade para fazer um ser determinante na sociedade alguém perguntava agora há pouco aqui mas será isso uma utopia será que isso não tem jeito então padre está tudo perdido não o que eu estou dizendo tem jeito o jeito é esse agora você tem que fazer a coisa certa né se você quiser ficar aprisionado a esses modelos fracassados que só produziram destruição e o arrefecimento da fé aí sim não vai ter jeito só que tem uma coisa não basta ter famílias nós precisamos ter sacerdotes mas não qualquer tipo de sacerdote sacerdote você veja qual que é a diferença entre um padre e um homem casado há muitas diferenças e há muitas semelhanças também mas a principal diferença é que o homem casado ele exerce uma espécie de ofício monástico por quê? porque você não pode sair muito daquele lugar você tem que cuidar dos filhos você tem uma esposa a sua base de ação ela está circunscrita àquela família que você constituiu e se aquela família der certo ela pode ser a base pela qual você vai agir na sociedade mas a sua base direta de ação é a sua família ela te amarra é mais ou menos como um mosteiro para um monge agora um sacerdote ele pode ser um apóstolo porque cada padre deveria ser uma espécie de herói quer dizer alguém que é livre ele não está amarrado a ninguém e que exatamente por isso ele pode como um apóstolo de Jesus Cristo atuar sobre a sociedade e incidir sobre a história em primeira pessoa como líder como um verdadeiro apóstolo do cordeiro ou seja um padre não deveria ser alguém que simplesmente cumpre a agenda da paróquia ele está lá atende a confissão atende os doentes faz a humilha isso tudo é muito bonito e ele tem que fazer a gente faz mas a gente deveria olhar para a sociedade como um todo e dizer o seguinte isso aqui está uma droga como é que nós vamos fazer para gerar famílias fortes e para fazer com que essa sociedade comece a se comportar de acordo com as rédeas do evangelho então nós vamos fazer uma agitação veja um padre ele deveria ser alguém que incide sobre a história diretamente e por isso que nós precisamos de bons sacerdotes de sacerdotes que tem essa têmpera que eles olham para o Brasil e dizem o que eu posso fazer por essa jossa esse negócio está se pervertendo então vamos fazer alguma coisa que vai retardar esse movimento aqui modestamente falando eu acho que eu tenho feito um pouco isso a gente tem feito com a ideologia de gênero esse dia eu estava pensando na fase 17 vai fazer 5 anos que eu falei lá no STF fiz aquele discurso forte no STF o ADPF 442 até agora não voltou a baila ou seja a gente incide sobre a sociedade em primeira pessoa cada padre deveria ser isso de verdade se isso acontecesse a sociedade ia ser cristã então é isso que nosso senhor espera para a igreja dos dias de hoje não é eventos não é a gente ficar perdendo tempo fazendo rebolados coreografias ou joguetes ou entretenimentos nós precisamos entender que o mundo está indo para o buraco por nossa culpa sim porque nós temos nos omitido enquanto sacerdotes de Jesus Cristo e também enquanto famílias somos muito superficiais só pensamos em querer por exemplo ter uma vida gostosa ganhar dinheiro ter uma mulher bonita ter um marido bonito ter um filho saudável para postar fotos no Instagram essa é a ambição então se a gente continuar fazendo assim a pessoa que aposentar e ter casa própria acabou então se a gente continuar fazendo assim o que nós vamos fazer é jogar a igreja no buraco que é o que a gente já tem feito já está indo no buraco o testemunho familiar claro o senhor falou aí na frente puxando a turma o sacerdote puxando o seu povo mas o testemunho familiar também se parte de dentro de casa com os pais comprometidos com uma formação diferenciada para o seu filho formar filhos fortes críticos da realidade firmes com o evangelho bem formados já começa a ser um sal e luz a escuridão está tão feia se a gente fizer uma faisquinha em casa já vai iluminar alguma coisa a gente já consegue dar um norte mas a gente não tem feito isso os pais estão aí a gente testemunha nós estamos aqui acompanhando casais há muitos anos a preocupação das pessoas não quer ter filho porque é caro e quando tem não tem tempo para ele hoje tem aquela historinha bonitinha do tempo de qualidade que eu tenho tempo de qualidade é balela tem que ser tempo e qualidade as duas coisas juntas tem que estar com o filho tem que orientar tudo aquilo que se perdeu nessa era anterior à revolução industrial que a família estava junto estava convivendo estava dando norte hoje tudo terceirizado e o pior terceirizado com quem quem está terceirizando a educação do seu filho o que eles estão falando uma professora que você vai falar na sala de aula que casamento não é indissolúvel que divórcio não é problema que você pode ser um pé de couve pode ser um coelho pode ser o que você quiser e a gente vai terceirizando terceirizando e está aí nesse beco sem saída que conselho o senhor dá para aqueles que procuram formar uma família para os que estão se preparando para o matrimônio ou estão também vivendo o matrimônio para começar a mudar essa realidade a primeira coisa eu diria o seguinte nunca se esqueçam que a igreja ela precisa de sacerdotes santos e que a vocação sacerdotal quando eu digo sacerdotes santos não é impecável não sacerdotes santos no sentido de homens que estão comprometidos com Deus verdadeiramente e estão buscando a união com Cristo todo dia apesar dos seus pecados então vocês vejam a igreja precisa de sacerdotes santos é importante dizer isso porque o casamento é uma vocação não uma tentação se Deus chama alguém para ser sacerdote ou religioso vá porque é uma vocação heróica o sacerdote e a vida religiosa te dão asas para voar você pode ser uma flecha nas mãos de Deus e alguns dizem assim não mas hoje em dia a igreja está muito ruim e as vezes você quer se você quiser ser um bom sacerdote você vai ser perseguido não se preocupe com isso porque toda perseguição e toda dificuldade é uma plataforma quando os homens fecham uma porta Deus abre muitos portais e a gente a gente chega muito longe porque verbum Dei non estaligatum a palavra de Deus não pode ser presa ela escapa então o sacerdócio e a vida religiosa continuam sendo para nós como que o horizonte e a liderança da igreja isso para nós é importante se você tem vocação para o sacerdócio ou a vida religiosa o casamento para você vai ser uma coisa muito limitante então você tem que ter coragem de se entregar a Deus de corpo e alma agora aqueles que tem vocação ao matrimônio que não assumam essa vocação como se fosse uma questão meramente romântica meramente é assim tem umas bobagens que a gente escuta veja bem eu não sou contra que as pessoas estejam apaixonadas vão pelas outras embora isso daí diminui com o tempo não é isso que segura casamento porque isso daí a vida meio que se mistifica e acaba com essas coisas mas sexo tem tanta coisa hoje em dia gente tem casal cristão querendo ensinar uma pessoa a ser bom de cama eu não tenho nada contra a pessoa ser feliz sexualmente mas gente pelo amor de Deus não é tão difícil você aprender essas coisas o difícil você aprender o difícil você aprender a pregar a ser de Deus verdadeiramente então veja vamos pregar a palavra né gente vamos pregar a palavra então o que eu digo é o seguinte em primeiro lugar se você quer se casar se você tem vocação ao matrimônio abraça essa vocação com uma missão uma missão de construir uma paróquia com a máxima quantidade de filhos que você puder uma família verdadeiramente católica profundamente religiosa e se possível uma família que trabalha junto que faz tudo junto se possível uma família que vai para um determinado lugar para se influência naquela localidade que se não pode se influência sozinha se unam com outras famílias para serem influências juntas ou seja nós não podemos nos conformar apenas com ter casa própria carro e no futuro uma aposentadoria é isso mesmo é isso que nós temos que falar para os jovens e também para todos que são casados que mudem a tempo a sua visão do matrimônio que entendam essa missão essa serviço essa questão de entrega mesmo a vocação do casamento a vocação não é uma curtição a missão não é uma curtição a curtição acaba logo acaba e aí hoje a gente está vendo um fenômeno muito curioso que é a separação de casais de meia-idade casais de 50 anos de idade 45 55 separando isso os dados estatísticos mostram que isso cresceu muito e é justamente por isso acho que a idade que acaba a curtição a pessoa não criou nada além da curtição vem o que? vem a separação vem o divórcio vem o desgosto não sabe o que é casamento isso aí está dando deu no que deu está dando no que dá por aí está fora Padre José Eduardo a gente já está chegando no nosso horário normalmente uma hora de live também para não cansar muito ao senhor ou quem está participando com a gente mas são assim são pérolas que nós temos na live de hoje que as pessoas pegarem depois para rever quem está na escola do matrimônio vai poder pegar para rever a gente também faz um pdf a gente transcreve as partes mais importantes da live para a pessoa poder estudar e refletir dar um retiro para começar a pegar cada coisa olhar para a sua vida e refletir isso que nós estamos colocando aqui queria pedir o senhor para nas considerações finais seja conselhos seja recomendação seja crítica como que o senhor deseja finalizar este momento de formação vou apenas dizer que o o Espírito Santo hoje está procurando homens e mulheres que serão generosas para cumprir o propósito de Deus na terra há tantos tão poucos que são aqueles que servem a Deus nos dias de hoje mas estamos como nos dias do passado em que Deus olhou para a terra encontrou apenas um punhado de homens e de mulheres que entenderam o coração dele que nós possamos estar verdadeiramente inclinados para escutar o coração de Deus e nos sintonizarmos com aquilo que ele sonha para a nossa geração tão rebelde tão perdida tão destruída pelo diabo que Deus possa gerar em nós homens e mulheres sensíveis ao seu espírito que possam captar a sua palavra entender o seu coração para assim nós podermos ajudar a igreja a ser aqui e agora o verdadeiro testemunho de nosso senhor um grande abraço Deus abençoe vocês muito obrigado padre José Eduardo é só comentar pessoas perguntando se vai estar gravado essa live fica no meu instagram 24 horas depois na escola do matrimônio que ela fica a escola do matrimônio atualmente está com inscrição fechada a gente imagina que daqui uns meses possa reabrir tem uma turma em curso que está acontecendo vai acompanhando com a gente padre José Eduardo pode dar a benção para a gente? posso pela intercessão do vacurado coração de Santíssima Virgem Maria de São José seu castíssimo esposo a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo sobre vós e permaneça para sempre amém amém muito obrigado boa noite a todos obrigado padre Eduardo Deus te pague amém Deus abençoe amém 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 Amém.